1, 2, 3, quem é pentecostal? Dá o sinal! Eu sou a Priscila Cavalcante, eu sou o Alexi Gomes e juntos somos os pentecostais! Você que gosta dos pentecostais, coloca aqui nos comentários se você quer receber mais hinos de fogo com os pentecostais e hinos também de adoração, mas lentos, né? Todos são adorações, mas se você tem alguma canção preferida aqui que você quer que a gente cante na nossa voz, coloca aí nos comentários, tá bom? Vambora! Vamos lá! Vamos lá! Desembarca o vaso, Jesus, enche-lhe de azeite Enche-lhe de azeite Enche-lhe de azeite Olha, desembarca o vaso, Jesus Enche-lhe de azeite Enche-lhe de azeite Enche-lhe de azeite Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora O homem das mãos furada O homem das mãos furada está passando por aqui O homem das mãos furada está passando por aqui Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque E receberá poder Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque E receberá poder Aleluia! De madrugada eu estava orando Eu senti que alguém me tocou De madrugada quando eu estava orando Eu senti que alguém me tocou Eu olhei para ver quem era Era o anjo do Senhor Eu olhei para ver quem era Era o anjo do Senhor Desce fogo, desce poder Quem estiver ligado vai receber Desce fogo, desce poder Quem estiver ligado vai receber Mas desce fogo, desce poder Quem estiver ligado vai receber Desce fogo, desce poder É, cala a paxura e a pedra é paxura Eu vi, eu vi, eu vi um anjo com a espada de fogo É, eu vi, eu vi, eu vi um anjo com a espada de fogo Era fogo no pé, era fogo na mão Era fogo na cabeça e era fogo puro Era fogo no pé, era fogo na mão Era fogo na cabeça e era fogo puro Glória a Deus! Se prepare porque também tá vindo muita novidade aí, viu? Uma nossa live, nova live, né, pastor? Live forte dos tentecostais Isso! Se você quer receber esta live aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra você não perder, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser! Fique na paz!